Música Aleluia, a paz do Senhor meus irmãos Glória a Deus Aproveitando que você está nessa posição Vamos ler o texto da palavra do Senhor Primeiro livro de Reis Texto bastante conhecido da igreja de Jesus Capítulo de número 19 E o verso de número 3 Primeiro livro de Reis Capítulo de número 19 Verso de número 3 Vamos ler alguns versículos desse capítulo Vamos ler até o verso de número 7 Capítulo 19 do primeiro livro de Reis Os irmãos que acharam digam amém O que vendo ele se levantou E para escapar com vida se foi E veio a perceba Que é de Judá E deixou ali o seu moço E ele se foi ao deserto O caminho de um dia E veio E se assentou debaixo de um zimbro E pediu em seu ânimo A morte disse Já basta Senhor Toma agora minha vida Pois não sou melhor do que os meus pais E deitou-se Dormiu debaixo de um zimbro E eis que então um anjo Tocou-lhe e disse Levanta-te e come E olhou e eis que a sua cabeceira Estava um pampuzido Sobre as brasas E uma botija de água Comeu Bebeu E tornou a deitar-se Versículo 7 O anjo do Senhor Tornou segunda vez E tocou e disse Levanta e come Porque muito comprido Te será O caminho Amém Se assente por bondade Em Cristo Jesus Se você pudesse Assentar da mesma forma Que você estava agora Em adoração Aleluia Eu creio que Deus Tem uma palavra Para o teu coração Feliz com o Senhor Louvo a Deus Pelo privilégio Pela primeira vez Estar com os irmãos aqui Juntamente com o vosso Pastor Presidente Pastor Cláudio Ontem conversei Com o meu Pastor Presidente Pastor Márcio Cunha Vieira E disse Por onde você passar Deixa a minha saudação Então a saudação Ao meu Pastor Presidente Ao vosso Pastor Presidente É um grande prazer Estar com os irmãos Eu senti a presença de Deus De uma forma Tão ímpar Nessa noite E não é clichê De quem vem empregar Não É uma verdade Irmãos Porque quando eu venho Para a casa do Senhor A partir do momento Que eu me preparo Para vir para a casa de Deus Eu já começo A me derreter Aos pés do Senhor Para que Deus Venha operar E ainda mais Se a gente tiver É um privilégio A oportunidade De falar alguma coisa Relacionada A palavra de Deus Então a gente procura Estar mais ainda Mas muito mais ainda Ligado no Senhor Saudando o Pastor Presidente Eu saúdo todos os obreiros Amigos Mão Gilson E todos os companheiros Da obra do Senhor Aqui no campo de Jaraguá Querida Igreja do Senhor Jesus Esse texto é maravilhoso Ele é extremamente importante Atual Porque eu vou voltar um pouquinho Atrás no capítulo 17 Quando surge então Nosso irmão Elias No cenário bíblico Anunciando uma reforma espiritual Em meio a uma sociedade degradada Uma sociedade com problemas Em todas as esferas Esfera espiritual A esfera moral Todo o governo Que estava constituído Naquele lugar Estava corrompido Por alguém que perdeu O centro de todas as coisas Que é Deus Então devemos Primeira coisa Entender uma coisa Quando lemos um texto desse Precisamos colocar Na nossa mente o seguinte Que o centro de tudo Na vida do ser humano Precisa Deve Ser O Senhor Sempre Em tudo o que nós fizermos Deus Precisa Estar No centro Ele é O centro De todas as coisas Tudo deve girar Em torno dele Nós louvamos a Deus Nessa noite Com louvor Dizendo Que mais vale Estar um dia Na casa Do Senhor Do que mil Lá do lado De fora Então nós temos Um privilégio Nessa noite Tão grande De estar Nessa casa De oração São poucos minutos Que nós passamos aqui Mas nestes poucos minutos Deus pode mudar A tua história Para sempre Você entrou Dentro dessa casa De oração Hoje Quem sabe Cabeça baixo Carregando um fardo Pesadíssimo Sobre os seus ombros E Deus está dizendo Ao teu coração Hoje à noite Eu quero aliviar Essa carga Que você entrou Dentro desse lugar Querido Eu não vim Hoje à noite Apenas Para ser mais Um participante Do culto Eu vim Para abençoar A tua vida E eu quero Crer nessa noite Que se você Entender O que o Espírito Santo Quer falar Ao teu coração Haverá transformação Em todas As esferas Da tua vida Tua casa Vai passar Por um processo Novo Tua vida Espiritual Vai passar Por um processo Novo O teu lar Vai receber Algo novo Na sua vida Mas fique atento Ao que Deus Quer falar com você No capítulo 17 Elias surge Profetizando Abrindo a sua boca E dizendo Olha Não vai chover Na terra Ousadia Na palavra Que sai da boca Do homem de Deus Irmãos E quando ele Fala Dessa forma Deus Cumpre Arrisca A palavra Do homem de Deus É muito maravilhoso Eu tenho acompanhado Os cultos dos irmãos Aqui E eu quero assim Só fazer uma ressalvazinha Esse dia eu estava Assistindo um culto E disse Jesus Quando eu vou ter Uma oportunidade Senhor De dar um glória Lá na igreja sede De Jaraguá Faz duas semanas Que eu falei isso Como Deus Realiza sonhos Não é? Aleluia Quantos estão Nesta reunião Nesta noite Que tem sonhos Que ainda não Aconteceram Na sua vida Você serve um Deus Que pode superar As tuas expectativas E quem sabe Até o término Dessa reunião Ele pode concretizar Sonhos Na tua vida Sonhos Em você Sonhos No teu corpo físico Sonhos Em tudo aquilo Que você Precisa Que aconteça Irmãos Então Depois que Elias Profetiza Deus cumpre A sua palavra Ele diz Que Deus Pede para que Ele se retire Da onde Ele estava E ficasse Num lugar Tranquilo Que Deus Iria cuidar Dele Existe Momentos De embates Existe Momentos De confrontos E existe Momentos Que nós Precisamos Ficar Observando Quando Deus Trabalhar É o nosso Favor A Bíblia Diz Que quando Deus Pede Para que Elias Se retirasse Da onde Ele estava Deus Prepara O alimento Para Elias Deus Prepara Aleluia A água Para Elias Deus Prepara O ambiente Tranquilo Para Elias Poder entender Os projetos De Deus Na sua vida E ali ele Fica Deus move A fauna Diz Olha Vocês vão lá Corvos E vocês vão Levar comida Para o meu servo Porque eu pedi Para que eles Retirassem Para aquele lugar Existe um momento De nós Ficarmos calados E vermos A ação De Deus Na nossa vida Existe alguns momentos Na nossa vida Que nós Não precisamos Ficar manifestando Deus O Senhor Vai agir O Senhor Vai trabalhar Quando vai acontecer Isso Querido Preste atenção Nisso aqui No que eu vou falar E que eu vou profetizar Sobre a tua vida Nessa noite Existe um momento De você se calar E ver a ação De Deus Na tua vida O trabalhar De Deus Na tua vida É o momento Que quando Deus age Em teu favor Não te falta Nada Em todas As áreas Da sua vida Você passa A ter o sofrimento Necessário Para continuar Firme Agora Entenda uma coisa Todo desafio Quando nós Nos propusemos A servir A Deus E andar Na sua presença Nós Levantamos Uma bandeira De batalha Muito grande Contra o nosso Adversário Entenda uma coisa Ele nunca Ele nunca Vai se dar Por vencido Hoje Ele levantará Algo contra a tua vida Para ver se Te derrota Para ver se Coloca você Por terra Se ele não conseguir Ainda hoje Antes que o dia Termine Ele vai tentar Um novo projeto Contra a tua vida Antes que você Se deite Ele tentará Novamente E assim Essa luta Será constante Não dá Irmãos amados Para nós Ficarmos aqui Colocando Como se Nós A partir do momento Que passamos A servir A Deus Nós nunca mais Teremos dificuldades Nunca mais Passaremos por problemas Nunca mais Seremos afrontados Não Esqueça Esta falsa Realidade Você vai ser Confrontado Você vai ser Perseguido Você vai passar Por dificuldades Você vai passar Por lutas Mas o que Alegra o coração Da igreja É que Deus Nunca vai permitir Que você passe Sozinho Deus nunca vai Deixar você Passar sozinho Quando ninguém Ninguém Da igreja Ninguém que te conhece Nenhum amigo teu Que esteja ao teu lado Possa estender a mão Para você Você vai sentir Algo diferente No âmbito espiritual Cuidando de você Pegando você Pela mão E dizendo Não temas Eu estou contigo No meio Desta batalha Eu queria que você Compreendesse Essa noite Que Deus Trouxe você aqui Para te animar De novo Deus te trouxe Aqui para te dar Uma injeção De ânimo Nessa noite Para dizer Filhinho Fica tranquilo Eu estou no controle Da situação A tua causa É a minha causa O teu lar É o meu lar O teu casamento É o que eu Que providenciei A tua família Está guardada Debaixo Das minhas mãos Eu sou Deus No controle Da situação Se você puder Levantar tua mão Nessa noite Por favor Levante e diga A minha casa O meu lar Está nas mãos Do Senhor Agora quando tudo Parece tranquilo Surgem uns embates Os confrontamentos E é nessa hora Que nós precisamos Estar firmes Cada reunião Dessa aqui É uma forma De você Se alicerçar No Senhor Quando o moço Que louva a Deus Convida a igreja Adore ao Senhor Ele está dizendo Olha Se prepare Se fortaleça Espiritualmente Porque vem uma batalha Aí na frente Está surgindo Embate aí Mas Deus está Te capacitando Por intermédio Da adoração Quando o pastor Adora o Senhor Dizendo Deixa queimar Deixa queimar O Senhor Está dizendo Para você Filho Vai se preparando Deixa esse Espírito Santo Agir no teu Interior Porque é Ele Que vai conduzir Você A vitória Algumas pessoas Acreditam Que o Espírito Santo É só para consolar O Espírito Santo É o maior Agente Capacitador Que a igreja Pode ter Quando falta Força Quando falta Palavra Quando falta Ânimo Quando falta Vigor Quando não tem Ninguém que possa Estender a mão É a hora Que Ele surge E diz Eu estou contigo Eu não te deixo Só Eu sou o Espírito Consolador Mas capacitador Da tua existência Quantos sentem Ele aqui Nessa noite O Senhor Falou comigo Hoje Quantos Acredito Que Deus Ainda Fala Com a igreja O Senhor Disse Para mim Filho Hoje A noite Vou curar Muitas Pessoas Dentro Da minha Casa Aleluia Eu sirvo Um Deus Que ainda Cura Eu sirvo Um Deus Que ainda Visita Com o Espírito Santo Eu sirvo Um Deus Que ainda Levanta O caído Eu sirvo Um Deus Que ainda Capacita Aquele Que não Tem Estrutura Para se Manter De pé Aleluia 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 Nós esperamos Satanás Em qualquer Em qualquer Forma Chifrão Grande Casco Grandão Rabo Comprido Pente De vampiro Mas nunca Esperamos O diabo Como esta Mulher Jezabel Bonita Expressão Poderosa Nas palavras Elias Estava Preparado Para vencer Os profetas De Baal Elias Estava Preparado Para vencer Qualquer Tipo De afronta Mas de repente Ele se encontra Em uma Situação Que ele Não esperava E quantos Momentos Na nossa Vida Nós nos Encontramos Com situações Que nós Não esperávamos Que fosse Acontecer Com a gente De repente Você vai fazer Um exame Periódico E o médico Te chama Numa salinha E diz Para você Filho Eu tenho Algo Para te falar Você quer ouvir Sozinho Ou você precisa Que a tua família Seja convocada A estar com você Aleluia Pastor Cláudio Caetano Ouça O que eu vou falar Para alguém Aqui nessa noite O Senhor Jesus Hoje Vai curar Alguém Dentro Dessa reunião Mas vai curar De uma forma Que você Escuta isso aqui Pastor Você tem exames Que já constatam Esta enfermidade E o Senhor Deus vai trabalhar Hoje De uma forma Sobrenatural Na tua vida Você vai procurar Numa quinta-feira Eu quero estar lá Iriniópolis Aleluia No meu celular Assistindo Naquele dia Que aquele moço Lá de Iriniópolis Lá do interiorzão De Santa Catarina Teve no templo Sede da Assembleia De Deus Ele disse Que Deus iria curar E Deus curou Porque Ele permanece O mesmo Esse Deus Não mudou Ele ainda cura Ele ainda trabalha Então irmão Diante dessa situação Você fica sem ação Quem já passou Quem já passou por um momento Que você fica sem palavras Você não sabe o que falar Na hora Você recebe Aquele choque E o ser humano Ele vive Irmãos amados Sempre É um turbilhão É um turbilhão De emoções Na nossa mente Estamos felizes De repente Alguma situação Nos deixa triste De repente Nos alegramos De novo De repente Estamos de pé De repente Estamos cabeça Baixo O ser humano Tem na sua cabeça Um turbilhão De emoções E Elias passa Por um processo Bem parecido Com muita gente Tem passado hoje Diante de uma situação Elias se vê confrontado E a primeira coisa Veja bem irmão Eu não estou falando Do irmão Marcos de Iriniópolis Eu estou falando De um homem Que abriu a boca E disse Não vai chover na terra Eu estou falando De um homem Aleluia Que os corvos Foram e levavam Carne prontinha Preparada Para ele comer Eu estou falando De um homem Que era destacado As pessoas temiam Elias Porque ele era A boca de Deus Na terra Mas de repente Diante de uma situação Que acontece Elias corre E se esconde Elias não consegue Entender Por que está Nessa situação E existem momentos Da nossa vida Que nós Vamos entender É por isso Que Deus nos traz Em reuniões Como essa Para abrir O nosso entendimento Para que tenhamos Uma visão Mais ampla Das coisas Que estão acontecendo Tanto no âmbito Tanto no âmbito Você vai receber Você vai receber O alimento Pode avisar Pode avisar Para o coveiro Que não vai ter Enterro Pode avisar Para o cirurgião Que não vai mais Ter cirurgia Pode avisar Para quem quiser Para os fofoqueiros De plantão Deus vai te exaltar Deus vai te abençoar Deus vai te capacitar Deus vai colocar Você por cabeça Eu abro a minha boca Nesse púlpito Hoje para dizer A igreja Assembleia de Deus De Jaraguá Seja abençoada Pelo Senhor No nome precioso De Cristo Aleluia Guarde uma coisa Deus vai falar com você Lá na porta da caverna Lá na entrada Deus vai bradar E quando Deus bradar Deus vai levantar você Da situação Aleluia Deus tem uma resposta Exatamente Preparada Para a tua necessidade Nessa noite A resposta de Deus É essa Aleluia Sai De dentro da caverna Porque eu já preparei O teu caminho Sai Da onde você está Presta atenção O psicólogo Não vai ganhar dinheiro A tuas custas Hein O farmacêutico Me perdoem os irmãos Que se tiver algum farmacêutico Aqui Mas hoje A noite Aleluia Eu vou Hein No nome de Cristo Jesus A liberar Uma palavra Sobre a vida De pessoas Dentro deste lugar Que é aquele remédio Que você precisa Mensalmente Aleluia Comprar caríssimo Até mesmo Hoje vai ser trocado Pela presença Do Senhor Aleluia Eu nasci numa igreja Onde o Espírito Santo Trata toda E qualquer enfermidade Desde a planta do pé Até o alto da cabeça Se a enfermidade Está nos ossos Eu conheço um ortopedista Por excelência E ele não é lá do Rio de Janeiro E ele não é de São Paulo Jaraguá do Sul Curitiba Não Ele mora no céu Mas ele disse Olha Eu vou enviar Alabacando Mandarabacanha Subi a mandaraia Eu vou enviar O meu cirurgião Hoje à noite Para operar Na tua vida E você sai daqui Abençoado Em o nome de Cristo Aleluia Você está sentindo O Senhor aí? Oh Aleluia Eu gostaria De convidar você Para um minutinho Apenas Fechar os teus olhos Você pode Aleluia Aleluia O Senhor Deus Está falando Na entrada Da caverna Aleluia Oh Espírito De Deus Aqui está Uma igreja Senhor Com o olhinho Fechado Pai Alguns já colocaram O primeiro pé Para fora Da caverna Jesus Saúde Lá de União Da Vitória Para fazer Uma visita Ele tem Um filho Que tem Uma enfermidade Chamada Me parece Se eu errar Se eu errar Se eu errar Os irmãos Me ajudem Mas esse moço Vivia Em um estado Catatônico Ele não Se movia Você podia Beliscar Apertar Puxar Mexer Fazer o que você Quisesse Um rapaz De um metro E noventa e oito Mais um Baita De um homem Deitado Deitado Numa cama Vegetando Há dezenas De anos E o secretário Da saúde Entendeu Uma coisa Que os melhores Médicos No estado Do Paraná Não podiam Resolver O problema Do seu filho Que os maiores Psicólogos Psiquiatras Não podiam Resolver O problema Do seu filho E ele foi Aos pés De Jesus Num sábado À tarde Nós entramos Dentro Daquela casa Lá dentro Do quarto Estava Aquele moço Deitado Sem nenhuma Expressão Não falava Nada Nós começamos A falar O nome Tu lembra O hino Que tu cantaram Hoje aqui À noite Falando O nome De Jesus Lembra Quantos Lembram Que nós Cantamos O nome De Jesus Nós começamos A falar De Jesus Dizer Jesus Tu tens O poder De mexer Os nervos A carne Desse moço Aonde Ele está Papai Não é Para que Nós Tenhamos A glória Para nós Mas é Para que O teu Nome Seja Conhecido Dentro Da prefeitura Municipal De União Da Vitória É para que O governo Do estado Do Paraná Entenda Que existe Um Deus Que continua Operando No meio Da sua Igreja E nós Orando Orando De repente De repente A mão Esquerda Desse moço Cai Para o lado Da cama E os dedos Começam A se movimentar Na cama Aonde 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 Esse moço Estava Deitado Começa A mexer As mãos E de repente Os dedão Do pé Mais um pé Irmão Misericórdia De Deus Devia calçar Um 48 Aquele abençoado Que os pezinhos Começou A fazer Assim Com os dedos A lábia Some A forca A mandarásia Não demorou Muito tempo A boca Já começou A mexer E um moço De 30 e poucos Anos de idade Começou a dizer Mamãe Papai Mamãe Papai Mamãe Papai Mamãe Papai Esse Deus Está aqui Hoje à noite E Ele quer Operar Na tua vida Fique de pé Em nome de Jesus Quantas pessoas Nós temos aqui Hoje à noite É um desafio É um desafio Quantos nós temos Aqui hoje à noite Que estão dentro Da caverna É a caverna Que você criou Para você Eu não sei Quem sabe A dificuldade financeira Bateu a porta Da tua casa E você preferiu Se esconder Dentro da caverna Quem sabe Um problema lá Chegou na tua família Não é verdade E de repente Você viu Que a família Começou a se desestabilizar E você entrou Que eu ainda Do lado dela Vem pra frente Deus me mostrou O exame Pergunta pra senhora O que eu falei Aleluia 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 Pessoas que estão Com problemas com problemas Com problemas estomacais Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tu é o Senhor Tu é o Senhor Tu é o Senhor Tu é o Senhor Eu te repreendendo Eu te repreendendo Dessa casa Eu te repreendo Desse corpo Eu repreendo Dessa empresa Agora Todos os entraves Que estavam Nesta empresa Agora Caiam por terra No nome de Jesus Todos os entraves Que estavam Dentro desta família Agora Não resistam Não resistam Não resistam Mas agora Sejam repreendidos Na autoridade Do nome de Jesus No 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 nome de Jesus Eu quero que a igreja Adore o nome de Jesus Nesta noite E entenda Só o nome de Jesus Pode curar Só o nome de Jesus Pode libertar Só o nome de Jesus Pode operar Na tua vida Pra ninguém mais fechar Ele trabalha Pra o que nele confia Caminha contigo De noite ou de dia Erga suas mãos Sua bênção chegou Comece a cantar Com muito louvor 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 Aleluia Quantos sentiram a presença do Senhor? Quantos? Eu não faço isso Mas eu gostaria de perguntar No meio desse momento espiritual Vai adorando filho Alguém que gostaria de hoje a noite Sair da caverna E entrar naquele grupo Que estava adorando Irmão Que lindo Que estava adorando Jesus Já hoje Aleluia Que vai descer as águas do batismo E você hoje Aleluia Você vai enfiar o pé Irmão Em tudo aquilo Que disse pra você Que você não é Que você não tem Que você nunca será ninguém Aleluia Alguém nessa noite Que gostaria de aceitar Jesus Como o único E suficiente salvador Da sua alma Levante a sua mão Para que eu possa ver Alguém nessa noite Se há alguém Temos uma pessoa Para Jesus Irmão A igreja perdeu De falar em língua estranha A minha Bíblia diz Que um pecador Se arrepende A festa no céu Aonde está o número dois O número dois Para aceitar Jesus Como salvador da sua alma Tem o número dois aqui Temos o número dois Aonde está a segunda pessoa Para levar Jesus Para o seu lado De forma definitiva Aonde está a segunda pessoa A segunda pessoa Para Jesus Aleluia Levante a sua mão Não tenha medo Vem cá filho Vem pertinho de nós aqui Vamos orar junto Vem cá Vem aqui ó Vamos orar junto Aonde está a segunda pessoa Aleluia A segunda pessoa Aonde você está A igreja vai dizendo assim Jesus vai quebrando Senhor as correntes Vai Jesus Quebrando As cadeias Jesus Porque é momento De batalha Tem mais alguém Irmão A segunda pessoa Levante a mão assim Para que eu possa ver Temos mais alguém Para Jesus É só esse irmão É só esse irmão Posso encerrar esse momento Aleluia Eu vou pedir ao pastor Da igreja Pastor Cláudio Servo do Senhor Para orar por esta nova ovelha O pastor está ali orando Eu vou pedir ao pastor Por gentileza Aleluia Vamos orar meus irmãos Por esta vida Que está entrando na família Cristana Família na nossa igreja Senhor Deus e Pai Aqui está o teu filho Senhor Tenha aberto o teu coração Para ti Ó Deus E agora publicamente Lhe confesso Senhor Tu como o seu salvador Salvador da sua vida Deus agora Ó Deus Perdoa os seus pecados Escreve o seu nome No livro da vida Senhor Abençoa esta alma Esta vida Transforma pelo poder Do teu nome Nós te louvamos Nós te glorificamos Ó Deus E pedimos as tuas bênçãos Na vida do teu filho Jesus Amém E amém Amém Os irmãos querem receber Com uma salva de palmas Nosso irmão Aleluia Essa igreja a gente ama Tá Essa família aí Quer te receber Tá bom Deus abençoe Mão William Deus abençoe Grandemente